Nós, seres humanos, nós temos uma relação com outras pessoas que muitas vezes acaba se tornando complexa ou complicada. E a gente evita gerar desconforto com outras pessoas. Por isso que, quando a gente fica na dúvida entre dizer algo que vai machucar outra pessoa, vai magoar aquela outra pessoa, ou ficar em silêncio, muitos de nós acabam optando pelo silêncio. Essa pessoa vai ficar chateada comigo, ela não vai mais acreditar em mim, eu não vou mais ser amigo dela, e assim por diante. Por isso, eu fui convidado para trazer um pouquinho aqui uma reflexão sobre como falar a verdade de uma forma direta e sem magoar outra pessoa. E eu tenho que dizer que sempre que a gente trouxer uma verdade, mas de uma maneira respeitosa, de uma maneira gentil, ou seja, o que a gente pensa, o que a gente acha, mas sem desaspeitos, tá? Sem humilhar outra pessoa, a gente até pode magoar a outra pessoa pelo fato, pela realidade. Mas a gente não vai poder dizer que a gente magoou ela por ter omitido ou por ter deixado de falar a verdade. A gente acabou falando uma mentira ou maquiando a verdade. É claro que a outra pessoa vai ter também decisões a tomar. Ela vai manter-se como tua amiga, ela vai se manter como tua namorada, como tua esposa, enfim, né? A relação que vocês tiverem ou vai rolar um afastamento, vai rolar um rompimento. Por isso, não desaspeitando, não sendo humilhante com a outra pessoa, isso nunca, em nenhum contexto, é útil. Você pode falar o que pensa, você pode falar a verdade. E se você magoar a outra pessoa, não é a sua intenção, não é mesmo? Fale com respeito, fale com cuidado, fale com carinho, mas fale a verdade. Não deixe as suas relações serem baseadas em mentiras, que isso vai gerar ressentimento, isso vai gerar uma bagunça muito grande para você. E eu não quero isso para ti. Espero que essa reflexão aqui tenha feito sentido para vocês. Nós lançamos um texto no blog há um bocado de tempo atrás. E se quiser dar uma olhada maior nesse assunto, fica à vontade para olhar as nossas redes sociais e o blog lá no nosso site. Um grande abraço, muito obrigado pela tua atenção. Um grande abraço, muito obrigado pela tua atenção.